Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme do canal Gool G4 Oficial. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Vamos lá, hoje vou dar uma explicação sobre o velocímetro Contagir o RPM. Muita gente tem dúvida qual escolher e como se instala ele. Aí, qual comprar, não tem pra falar pra vocês qual comprar. É só ver qual é o modelo que é o teu gosto. Pra instalação, ele é um pouquinho mais complicado. A única coisa que você vai ter que ver se ele é compatível com o teu carro, é o tanto de cilindros. Aqui ele serve com 3 cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros e 8 cilindros. Ele é compatível com esses cilindros aqui. Um carro aqui tem 4 cilindros, né? Então ele serve. Aí você compra ele. Na hora de instalar, ele vem todas as coisas pra instalar. Ele vem todos os fios, tudo certinho. Pra carros que tem aquela bobina redonda, carro antigo, aquela é mais fácil. Porque o fio verde que tem nela, é o fio verde que você vai colocar do Contagiro. É ela que vai dar o sinal pra aqui, ó, tá vendo? Então o fio verde aqui, ó. Esse desde aí é o sinal. Então ela que vai mandar o sinal. O outro positivo ou negativo, que é o vermelho e o preto, vai ser ligado direto na bateria do carro. Se for direto na bateria, coloca o fuzil. E geralmente a instalação é feita dentro da caixa de fuzil, colocado um negócio, colocado um fuzil ali onde não tem espaço ali. Ou você mesmo pode colocar um fuzil à parte. Coloca, liga lá. Num fio lá, positivo, você coloca um pedaço do que lá, coloca um fuzil lá. Agora nos carros que tem, é, como injeção eletrônica, que é carro mais novos. Ele é um pouquinho mais complicado pra instalar. Você vai ter que levar numa autoelétrica pra eles poderem instalar pra você. Eu não vou falar como que instala, porque é complicado de instalar. E também, carro eletrônica, se mexer em qualquer coisinha lá, já estraga. Então, o certo mesmo é você levar numa autoelétrica pra eles poderem instalar pra você. Você vai precisar usar diodo, vai precisar usar um negocinho na parte. É só isso aí, pessoal. Falou, até mais.